Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando e hoje vou ensinar pra você como estar ativando a opção de GZip Compression Compression do GZip na sua hospedagem no seu site e assim deixar o mesmo mais rápido a partir do servidor Então com simples modificação no seu script, com uma simples modificação nos arquivos Você vai deixar o seu site muito mais rápido e vai deixar com que ele fique melhor otimizado Pelas plataformas como o PageSpeed do Google, GTmetrics que analisa a otimização do site e assim ele ranqueia melhor Isso é muito fácil de fazer, no meu caso como eu uso a Hostinger, eu vou fazer essa modificação pelo gerenciador de arquivos Se você usar o provedor ou simplesmente tiver o FTP você pode fazer isso, não vai alterar em nada A modificação é bem simples, que você vai adicionar esse código que está aí na descrição, no primeiro link da descrição Esse código dentro do seu .htaxis Então como eu vou fazer isso, na minha hospedagem da Hostinger eu vou descer a tela e até a opção gerenciador de arquivos E vou clicar em ir para gerenciador de arquivos E dentro do gerenciador de arquivos eu vou no arquivo .htaxis Caso o seu hospedagem seja cpnion e não está aparecendo, você tem que ativar nos arquivos ocultos Ou se realmente sua hospedagem não tiver, você simplesmente clica em adicionar um novo arquivo Escreve.htaxis. No meu caso eu não vou fazer porque eu já tenho arquivo Como a minha instalação é o WordPress, se eu clicar em cima do .htaxis duas vezes Ele já vai aparecer o script do .htaxis padrão do WordPress Porém simplesmente onde está a end wordpress ou a sua última linha do .htaxis Você pula uma linha e copia o código que está aí na descrição, copia o código que está no github com o link na descrição Então eu vou dar um ctrl c e simplesmente vou dar um ctrl v e vou clicar em save Prontinho, agora o gzip já está configurado Se você analisar o seu site pelo gtmetrics, você vai ver que a par gzip já aumentou E o seu ranking já subiu também Então é isso, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização Nos vemos no próximo vídeo, tchau! E aí E aí